Lá vai o danado do trem, levando o maria ao filó Lá vai o danado do trem, levando o maria ao filó Nem sequer dá um apito, pra mim que fiquei tão só Nem sequer dá um apito, pra mim que fiquei tão só Lá vai Maria o filó, levando todos o trem Lá vai Maria o filó, levando todos o trem No meio dos cacarecos, meu coração vai também No meio dos cacarecos, meu coração vai também Lá vai o danado do trem Lá vai o danado do trem Levando o maria ao filó, levando o maria ao filó Nem sequer dá um apito, pra mim que fiquei tão só Nem sequer dá um apito, pra mim que fiquei tão só Lá vai Maria o filó, levando todos o trem Lá vai Maria o filó, levando todos o trem Lá vai o danado do trem No meio dos cacarecos, meu coração vai também E aí Eu cheguei no Recife, eu estou de Minas Gerais Cheguei no... Eu cheguei no Recife, eu fiz uma entrevista No elevador eu entrei para descer Aí mandou aquela pentíquete, né? Mas tu é daqui!